Vem, 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 vem com o DJ GL, mané, executando todo mundo, executando todo mundo GL, passa a visão, meu cria, GL tá aí, faixa preta da putaria Aê, esse é o DJ Boy FPA, vai segurar numa delas Vai segurar, tá ligado, tá ligado, vai pegando a visão, vai, vai, vai Aê, esse é o DJ PS, entendeu, véi? Paralho, foi batiguado, toma danada, toma danada, toma danada, toma danada Dá pira cabeça puta, que ela aceita e se revela, que ela aceita e se revela, que ela aceita e se revela Pois e, pois e, pois e, pois e, você, 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 você vai fuder Você leva por cima no meu palco, trono do vapor, trono do vapor, trono do vapor, trono do vapor Vai, vai, top, dança, desce, sobe, sobe, dança, desce, sobe, 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 sobe Vagabonga, 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 vagabunda, pirocada, tipo Faz de sacanagem, eu tô tanto, tamo Vem, 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 vem com o DJ GL, mané, executando todo mundo Executando todo mundo GL, passa a visão, meu cria GL tá aí, faixa preta da putaria Aê, esse é o DJ Boy FPA Vai segurando, mané Vai segurando, mané Tá ligado, tá ligado Vai pegando a visão, vai Vai pegando a visão, vai, vai, vai Aê, esse é o DJ PS Entendeu, véi, isso? Caralho, foi batiguado Toma da nada Toma da, toma da, toma da nada Já pira a cabeça, puta Ela aceita e se revela Ela aceita e se revela Ela aceita e se revela Pois e, pois e, pois e, pois e, pois e, você, 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 você vai fuder Você leva por cima no meu palco o trono vapor Trono do vapor Tá de sacanagem, o botão 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 tá de sacanagem Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Pimbica